Em Salvador, o funcionário público que for para o trabalho de bicicleta vai ganhar uma folga? Que tal sair cedinho com uma companhia dessas? Nada mal! Se pudesse ir para o trabalho, logicamente que seria melhor ainda. Catarina pode, e vai. Bom, começou mesmo hoje, mas garante, será assim todo dia daqui pra frente. De casa para o trabalho são só 2 quilômetros, 15 minutinhos e pronto. Foi um empurrãozinho que eu precisava falar, vai Catarina, queira coragem, deixa de ser besta e vai. O tal incentivo que faltava veio como folga. Ela trabalha na Secretaria da Cidade Sustentável, que começou um projeto piloto para os funcionários. A ideia é bem simples, o servidor que vier para o trabalho de bicicleta, pelo menos 15 dias no mês, vai ganhar uma folga. Nada mal, né? Você já faz isso há muito tempo, né? É, tem mais ou menos uns dois anos que eu busco vir uma vez por semana de bicicleta, pedalando. Não faz diferença morar longe ou perto. Para garantir o benefício, basta chegar pedalando e fazer uma declaração. Se o projeto, pioneiro no país, der certo, vai valer para todos os funcionários municipais. Por enquanto, o Salvador tem pouco mais de 50 quilômetros de ciclovias. Ainda não é muito. A promessa é aumentar o espaço para os ciclistas dobrar até o final do ano. Pelo sorriso de Catarina, tá aprovadíssimo.